Oportunidade pra você comprar este lindo Jeep Renegade aqui na Dakar Multimarcas E ele está aqui na loja 2 com uma oferta exclusiva pra você que assiste ao NO Motors Conta pra gente, Ângelo Exato, Cassius, Jeep Renegade modelo Sport 1.8, câmbio mecânico por apenas R$ 71,900, 2017 E claro que você pode financiar com excelentes taxas, viu? Tem oferta imperdível no Uno Correto, Uno 1.4, modelo Sport completo, apenas R$ 35,990 Gostou do carro? Não perca tempo, mande agora uma mensagem no WhatsApp da Dakar 994-77-6349 O Focus tá bem bonito Muito bonito, Cassius, Focus 1.6 completo 2015, apenas R$ 49,900 Tem também o Facebook da Dakar Multimarcas, sempre com ofertas incríveis pra você Toro Exato, Toro 1.8 Flex automático por apenas R$ 75,900, modelo 2017 E o estoque é diversificado, são seminovos multimarcas e tem oferta também no carrinho econômico, carro compacto Celta Celta completo por apenas R$ 26,900, 1.0 Lembrando que você pode financiar com excelentes taxas O WhatsApp da Dakar é o 994-77-6349, endereço certinho aqui da loja 2, Ângelo Habilita Estudantes, número 15, Hortolândia Decidiu que vai comprar ou trocar o seu carro? Dakar Multimarcas com ótimas ofertas pra você E aí E aí